Bom, olá, boa tarde e bem-vindos, obrigado por terem vindo até aqui hoje para o início de um pequeno ciclo que organizamos, que começa hoje e continua amanhã com um debate em torno deste tema da botânica colonial barra de colonial. Para quem não está muito familiarizado com estes termos, durante estes dois dias vamos poder entrar um pouco mais nestas questões. E eu queria começar por agradecer, claro, à Severine Código Grandável que está aqui conosco e também agradecer à Margarida de Medeiros, que também está aqui hoje deste lado, mas amanhã estará aqui no palco, que foi com quem eu comecei a conversar para organizar estes dois dias de encontros. A Margarida está com uma série de outros investigadores a trabalhar num projeto que nos convida a olhar para as fotografias que foram feitas, que foram realizadas no período colonial e a olhar para que conhecimentos em termos da nossa relação da natureza é que essas fotografias nos trazem, de que forma é que o projeto colonial forjou também uma certa relação com as plantas, com a botânica, com aquilo que nós chamamos de natureza, que se calhar até pode ser um termo que venha a ser aqui questionado. Portanto, é um bocadinho a partir deste projeto, que é um projeto que está a decorrer, que nós organizamos estes encontros. hoje, só para, portanto, hoje temos este primeiro com a Séverine Codjo Grandavo, Vibrar no Mundo, e amanhã teremos uma mesa redonda intitulada Botânica Colonial, Botânica de Colonial, com Helena Elias, Teresa Mendes Flores, Margarida de Medeiros e Luís Mendonça de Carvalho. vamos juntar pessoas que vêm da área científica, da biologia, da área botânica, com investigadores que vêm da área da história da arte, mas também da área dos estudos artísticos. Portanto, ficam já aqui com a perspectiva global. Hoje temos connosco a Séverine, como já referi, que vai abrir um pouco este debate. A Séverine tem trabalhado bastante sobre estas questões, não só propriamente do ponto de vista da botânica, embora hoje vamos entrar por aí, mas enquanto filósofa, enquanto investigadora, neste momento do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Lógica Contemporânea na Filosofia da Universidade de Paris VIII, em livros como D'Avenir Rivain, que eu tenho aqui. Portanto, eu penso que poderão encontrar aqui na livraria da Cultura Geste. Ainda não está traduzido para português, espero que um dia possa vir a estar. que foi publicado em 2021 e é também autora de um outro livro, que se chama Filosofias Africanas, editado em 2013, e ainda há co-edição de um livro, Direito e Colonização, onde estas questões, como é que o projeto colonial forjou o mundo e como é que, principalmente neste livro, D'Avenir Rivain, como é que neste momento nós precisamos um pouco de estiolar, de abrir, de fazer com que as barreiras que esse mundo gerou, precisamos de os desmanchar, de certa forma um pouco. E para quê? Para podermos, que é o convite também, que eu penso isto dito de uma forma assim muito sintética, penso que é o grande convite deste livro, para nos podermos voltar a religar ao mundo vivo, ao mundo dos vivos, para além dos humanos também. Uma filosofia que é também uma forma de cosmologia. Como não sou eu que devo ficar aqui a falar hoje, eu já volto daqui a pouco. Eu vou, se calhar, só apresentar-vos um bocadinho mais a nossa convidada de hoje. Para além destes livros que, enfim, que eu já referi, a Severine Codja Grandaveau é Prémio Luís Maran da Academia de Overseas of Sciences e é também comissária científica da Fabrique de Sousa, que é um projeto que existe nos Camarões. Severine tem um projeto de relação com este país já, enfim, com algum tempo e neste momento sei que está a preparar um projeto de Bienal, onde várias questões ligadas à produção de conhecimento, à ecologia, vão estar ligadas também com a prática artística. Portanto, este local de Fabrique de Sousa é um local de pesquisa e experimentação que reúne cientistas, artistas, jovens empresários, juristas e agricultores. Portanto, é um sítio de congregação para conceber e pôr em prática uma utopia ativa, pensando nos vínculos entre os humanos e os outros viventes. Foi editora responsável das páginas de cultura da revista pan-africana Jona Frick e é atualmente jornalista do jornal francês Le Monde. Agora, eu vou mudar de língua, eu vou falar francês, então eu vou fazer só uma boa contextualização de essas duas jornadas e também de tempo de trabalho. E nem conhece que eu posso... E primeiro, eu vou te dizer... E segundo, eu vou te dar uma coisa. E muito obrigado por ter visto a!! E eu te deixo a palavra e eu vim para depois o debate. Obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado! E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado, até bom. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada à Liliana e a toda a equipa da Cultura Geste pelo convite que me fizeram. É uma grande honra e um grande prazer de eu te dizer, de vir hoje falar convosco destas questões. Eu não sei se conhecem aquela que chamamos a chaiote. É uma planta vivaz ou plurianual da família das Curcubitáceas, uma espécie de pequena abóbora oriunda do México, que pode ser comida engratinada, salada, estufada, assada. Também se lhe chama chuchu na ilha da Reunião, chuchu em Madagascar ou na Polinésia Cristofina. Nas Índias Ocidentais Francesas, nome oriundo de Cristóvão a Colombo, que o introduziu-a nas Índias Ocidentais. E os europeus descobriram-na no final do século XV, quando desembarcaram na América. Pessoalmente descobri a chaiote, que também se chama caiota nos Açores, ou chuchu é o nome mais comum em português. E pessoalmente nunca a comi, mas descobri a chaiota, caiota ou chuchu, num quadro do pintor espanhol da Idade de Ouro, Juan Sánchez Acotán, famoso pelos seus bodegones. Foi um dos primeiros pintores espanhóis a produzir naturezas mortas. Num destes quadros, feito em 1601, intitulado Natureza Morta com Caça, Legumes e Frutas, pode-se ver ao lado de pássaros e patros mortos uma pequena caiota, um chuchu, nome comum em Portugal. E porquê é que vos estou a falar deste legume ou fruto? Porque é um dos primeiros exemplos da representação de um produto alimentar americano a ser representado em Espanha. Alguns anos mais tarde, em 1645, Pedro de Medina Valbuena pinta um quadro intitulado, peço desculpa pelo sotaque, Bodegón com manzanas, plato de nueces e canha de açúcar. E aqui vemos uma canha de açúcar, ali ao fundo, e ao lado nozes e outros frutos secos e fruta fresca. E a canha de açúcar, como a caiota ou o chuchu, são exemplares de plantas, frutas ou legumes, que são, como as flores, aliás, que são trazidas pelos exploradores, chamamos daquilo a que se chamaria o Novo Mundo. E estas plantas originárias das Américas já passam a ser representadas já no imaginário europeu. Decidi falar-vos destes dois quadros porque representam dois fenómenos concomitantes. Em primeiro lugar, temos a introdução de elementos da bonática botânica colonial na representação das coisas da natureza e no imaginário europeu. Aos poucos, os pintores vão introduzir estes elementos exóticos, aos quais a colonização deu acesso ao lado da representação daquilo que constituía até aí o universo, o mundo europeu. A pintura de Juan Sanchez Cotán não nos mostra apenas espécimes de plantas ou frutos exóticos, mas integra a caiota ou chuchu no mundo espanhol, aqui representado pelos passos, patos, coves e melão. E da mesma maneira, Pedro Medina Valbuena pinta a cana de açúcar no meio de nozes, castanhas e maçãs. A cana de açúcar representa a exploração em torno da qual será organizado o comércio de escravos e o comércio triangular. Assim, esta história colonial e esclavagista integra gradualmente as representações europeias, neste caso, através de novos produtos comestíveis. Nessa época, o Renascimento Flamengo, por exemplo, viu, por exemplo, o Peter Bruegel, o ancião e Jan van Kessel a pintar flores raras, conchas, insetos e répteis. E, nessa altura, desenvolve-se uma ciência empírica fundada na observação e os fenómenos naturais. E o espírito de inquérito prevalece no olhar dos pintores do norte da Europa, que são dominados pelos pintores espanhóis. E a Espanha, nação de exploradores, atribui muita importância à história natural e concentra-se quase exclusivamente na flora e fauna do Novo Mundo. O rei de Espanha, Filipe II, no século XVI, fica fascinado com as ilustrações botânicas e as coleções de pinturas de animais, chama-se da América do Sul. O segundo ponto que eu gostaria de abordar convosco, por intermédio destas representações, aprende-se com a noção de natureza morta, nature morta em francês, still life em inglês, o que é uma oposição e, em português, natureza morta. Aquilo que me interessa, sim, é aquilo que representam estes quadros. Uma natureza morta, vazia de substância, vida, movimento. As flores, por exemplo, estão cortadas, transformadas em croa ou apenas colocadas em vasos. Já não têm qualquer outra função a não ser ornamental. Decoram os interiores urbanos, os frutos estão em taças, os animais estão mortos antes de serem recortados e cozinhados. A natureza é domesticada ao serviço do homem para servir o homem. É desacralizada. Em termos científicos, vamos, a repertoria desta natureza classificá-la fica encaixada em categorias, representações e para estudar, quando ainda está viva, criam-se jardins botânicos e também abasítios onde se guardam os animais. Isto no século XVIII. Havia um desejo de criar enclaves de natureza ordenada, vitrinas de consolo colonial, mas também onde se desenvolvem e produzem plantas úteis para o desenvolvimento do projeto colonial. Nas colónias, muitos jardins botânicos passam também a ser viveiros. Aqui tem o exemplo de um jardim, que é um jardim de ensaio em Ergel, na Argélia. E estes jardins também constituem viveiros para desenvolver, por exemplo, as plantações de eucalipto na Argélia ou então de chá, café, cacau. Ou seja, são lugares de exposição da natureza, mas também de exploração da natureza. Há uma investigadora francesa, Hélène Bley, que explica, bem, ela trabalhou estas questões dos jardins botânicos e explica justamente que estes jardins criados nas colónias europeias a partir de finais do século XVIII são ferramentas imperiais que mostram a vontade de controlar a natureza a par da dominação dos homens em situação colonial. O projeto colonial é um projeto de apropriação das terras, controle e exploração de uma natureza transformada em recurso. Nos tratados de direito colonial, por exemplo, diz que temos o direito de colonizar uma terra quando ela não é suficientemente valorizada pelas populações locais insuficientemente valorizada significa insuficientemente explorada. E este projeto colonial constrói-se sobre a maior exploração de todas, ou seja, do modelo das plantações, da escravatura e do tráfico de escravos. A plantação é também um dos primeiros modelos de monocultura intensiva que, para o efeito, recorreu à desflorestação maciça, à destruição da biodiversidade, à erosão dos solos, bem como à prática da escravatura e do tráfico de escravos. Contudo, se olharmos de mais perto, damos conta que essa prática moderna da escravatura se torna possível pela desumanização de homens, mulheres e crianças de humanidades que são devolvidas ao estado de natureza. O estado de natureza é uma ficção filosófica inventada no século XVIII e que permite aos teóricos do contrato social pensar nas origens da sociedade, imaginando uma progressão possível entre uma saída, uma via de saída da condição natural para entrar na humanidade e a separação entre natureza e cultura, que é característica da civilização ocidental, aliás, como foi demonstrado por pensadores como Caroline Merchant ou Philippe Descolat, Essa separação natura e cultura própria da civilização ocidental encontra aí a sua plena expressão. O que faz a humanidade é a saída do estado de natureza e a entrada na cultura. E essa entrada na cultura será expressa, nomeadamente, por um domínio e um controle sobre a natureza que então é transformada em recurso natural que pode ser explorado. Escreveu-se muito, disse-se muito sobre esta frase do Descartes que convida o homem, e não a mulher, a ser como mestre e possuidor da natureza. E que isso seria um dos momentos importantes da modernidade para explicar essa dominação, o controle do homem sobre a natureza. Mas há outra herança europeia, que deve ser considerada grega e cristã, mais antiga, na qual se insere esta dominação da natureza. No pensamento platónico, por exemplo, e isso é salientado por uma filósofa australiana, o ser é constituído por duas partes distintas e independentes. O corpo e a mente, por um lado, uma parte condutora, a sede da ação, o mestre, onde está a criatividade, inteligência e consciência, e, por outro lado, uma parte silenciosa e sem forma, a matéria, os corpos. O espírito é desmaterializado enquanto a matéria se torna inanimada. Para compreender plenamente o poder da herança cristã e iluminista na divulgação e afirmação de descontinuidades entre o humano e a natureza, escreve Plumwood, associando a natureza à matéria e o humano ao espírito, não podemos ignorar esta herança mais antiga. Fim de citação. Aliás, há alguns versículos do primeiro texto do Antigo Testamento, que constitui a base dos três monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islamismo, que colocam o homem acima da natureza. Aí está escrito que Deus criou o homem à sua própria imagem e disse-lhe, sei de fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-lhe. Sejam senhores dos peixes do mar, das aves do ar e de todos os animais que vão e vêm sobre a terra. Portanto, aqui verificamos que existem várias fontes, várias tradições de pensamento que contribuem para justificar o domínio do homem sobre a natureza. E esta dominação assume uma forma singular sobre a modernidade europeia, onde, tendo a querer que mudamos de escala, o que é que acontece ao nível da modernidade? Há uma descoberta que é fundamental, ou seja, a do heliocentrismo, que, segundo Freud, vai infligir ao homem europeu a sua primeira grande ferida narcisista, o homem europeu descobre que, contrariamente àquele que pensava, não ocupa o centro do cosmos, mas é o sol, sim, que está no centro e o homem e o ser humano estão na periferia deste sistema solar. Freud entende que esta é a primeira grande ferida narcisista, a segunda acontecerá com o evolucionismo e o darstuinismo que faz com que o homem venha do macaco e já não de Deus. Na verdade, a descoberta do heliocentrismo tem uma dupla faceta, expor-se a humanidade, a terra, do centro do cosmos e impor-lhe o sol, que desde a antiguidade tem sido identificado com o princípio masculino em muitas filosofias e cosmologias europeias e, portanto, a humanidade já não está no centro do cosmos, mas aquilo que aparece no centro é o princípio masculino, o sol. E, nessa The Death of Nature, Carolyn Merchant mostra como a descoberta do heliocentrismo reforçou o domínio masculino sobre as mulheres até o século XVI, a epistemologia europeia associou largamente a terra ao princípio feminino. Fala-se muitas vezes de Gaia, é essa terra que nutre o que tem implicações éticas muito específicas. Dificilmente se pode explorar, sem vergonha, a natureza, cavando cegamente as suas entranhas para extrair o que ela contém e explorá-la. Não se viola a própria mãe. Mais amplamente, a terra, a sociedade e o indivíduo estão organicamente ligados ao conjunto do cosmos. Mas a revolução galileua cartesiana corta este elo orgânico, desvitaliza o cosmos e mata a mãe terra, substituída por um caos que tem de ser reordenado. Toda uma episteme na qual os princípios femininos desempenharam um papel importante na vida desaparece em favor de um mundo e universo agro-mecânico que elimina a importância dos princípios femininos ou justifica a sua exploração, a natureza que permanece identificada com o princípio feminino fica desordenada. E no século XVI vão ficar claros os sistemas orgânicos e o homem pretende restaurar a ordem perseguindo a magia das bruxas deste universo mecânico. Matar as bruxas significa, por fim, uma visão magnífica e animista do cosmos. Há filósofos como Francis Bacon que irão apoiar a inquisição contra as bruxas e apelar a fazer com que a natureza passe a ser escrava do homem. Para um filósofo como Bacon o facto de que haja bruxas é insuportável porque pelo laço orgânico e mágico que conservam com a natureza e o cosmos as bruxas impedem o progresso da ciência e, portanto, em nome do progresso da ciência Bacon vai apelar que se mate e queime essas bruxas essas mulheres. Copérnico, pela sua descoberta deslocou o princípio feminino da Terra do centro do cosmos e substituí-lo pelo princípio masculino do Sol e este respeito não é insignificante que no século XVII tenhamos um rei, Luís XIV que se fez chamar a si próprio de Rei Sol. Tudo aquilo que se identifica com a natureza deve ser controlado. A natureza significa plantas, animais mas também há seres humanos reduzidos ao estado de natureza ou identificados com a natureza. Na Europa são as mulheres e entende-se que conservaram esse elo orgânico com a natureza quanto mais não seja porque podem dar vida. E nas terras que os homens europeus exploram enquanto conquistadores foram as populações ameríndias ou africanas diz-se delas que vivem num estado de natureza que devem ser civilizadas ou que podemos explorar na medida em que não pertencem à cultura mas sim à natureza. Estas humanidades são designadas como recursos naturais e enquanto tal enquanto os recursos naturais consideram-se que podem ser exploradas. Essas humanidades podem ser reduzidas à sua energia vital que é explorada através do trabalho forçado. A este respeito a forma como, no caso francês as populações africanas escravizadas são referidas e bastante reveladora fala-se de madeira de ébano. E como qualquer madeira os escravos podem ser cortados das suas raízes ser cortados das suas raízes amontoadas nos porões dos navios escravos como qualquer outra mercadoria deputados para além do Atlântico onde as plantações eram listadas ao lado dos desperdenses de senhores especialmente do gado. A madeira de ébano é transformada numa besta de carga por vezes num granhão porque nas plantações americanas para ser sucinta pensa-se que é demasiado caro vir os escravos mandá-los vir de África e que é demasiado perigoso então decidem que se fazer reproduzir a força de trabalho que existe no local vamos então obrigar os homens a violar as mulheres para que tenham filhos e a partir do seu nascimento sejam estas crianças consideradas também como escravos. mulheres crianças homens animal que vão ser depois expostos exibidas no século XIX em jardins zoológicos humanos depois de serem tido exibidas mais confidencialmente nas cortes reais isto até à véspera da segunda guerra mundial. E lembrou-se aquilo que Malcolm Ferdinand chama um habitar colonial uma forma de habitar o mundo que vai assentar neste princípio da colonização. Este habitar colonial permitiu o desenvolvimento do sistema capitalista que vai basear-se no vivo o sistema de todo o vivo ou seja simultaneamente a natureza mas também as humanidades que vão ser reduzidas à sua única força vital ou seja força de trabalho segundo alguns. a questão que é a minha pergunta é como é que podemos ir deste habitar colonial creio e avanço esta hipótese para além de algumas lutas políticas que são necessárias nós ganharíamos também em reconectarmos com a nossa dimensão cósmica com a terra com o ar com o enxofre com a vida com aquilo que eu chamo todo vivo para que deixemos de pensar em nós próprios como externos à natureza ou ao ambiente termos que implicam sempre que nós somos mais ou menos externos a ela na forma como o Glissant fala de todo mundo para pensar o que nos liga e nos liga contra a globalização que nos desliga mais do que nos liga propriamente gosto de falar de todo vivo o que é que é o todo vivo o todo vivo vai reunir de forma intrínseca e inexplicável tudo o que se move bate pulsa vibra e ecoa mas também tudo o que esta interação e estas entidades ligadas produzem quer se trate da atmosfera criada pela respiração de vegetais e animais ou aquilo que habitualmente se enquadra na ordem da cultura e que nada mais é ao fim ao cabo do que a atividade do vivo cada vivo cada matéria é energia vibração movimento o coração do átomo não é senão movimento e é este movimento no coração no âmago do átomo que torna o mundo estável o tudo vivo o todo vivo abre-se então ao todo vibrante a tudo aquilo que vibra a toda a matéria que é energia ao cosmos que é sempre atravessado transportado por esta energia primária que o anima animal e portanto humano vegetal mineral água ar vento árvores flores plantas pedra rocha montanha etc são elementos do todo vibrante isto é basicamente o que Einstein nos ensina com a sua famosa fórmula E igual mc² esta equação alterou definitivamente a ideia que nós tínhamos da matéria ensinou-nos que não há uma força que move a matéria mas que há uma massa energia uma partícula de massa n que possui intrinsecamente uma energia mesmo em repouso ou para o dizer de uma forma muito 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 esquemática a matéria é energia esta fórmula E igual mc² diz-nos que a matéria contrariamente do que aquilo que foi feito pela maturidade não é inerte mas sim energia se aquecermos por exemplo um corpo ele vai ganhar a energia e a sua massa aumenta e inversamente se este corpo perder energia a sua massa diminui com E igual mc² alterado a massa logo e portanto a matéria perde a sua perenidade a sua imutabilidade A consequência mais fascinante desta relação explica o físico Thibaut Damour é a grande mudança conceptual que se opera entre a matéria perene e efêmera desde Einstein a matéria não pode estar ligada a uma determinada forma de substância pode ser transformada de uma substância em outra ou mesmo desintegrar-se totalmente a energia luminosa ou em qualquer outra forma de radiação anteriormente considerada como sendo não material e ele especifica Thibaut Damour a cosmologia moderna supõe que toda a matéria que nos rodeia e da qual nós somos feitos não existia durante as primeiras fases da expansão do universo e foi criada a partir de energia que foi armazenada num campo contínuo algo semelhante ao campo eletromagnético presente em todo o espaço não só tudo é energia como a energia e não a matéria está no fundamento do nosso universo existe mesmo energia sem matéria reconectar com a nossa condição cósmica significa pensar na terra na sua inserção cósmica pensar na ligação que nós temos com a lua que por exemplo influencia o nosso sono as marés na terra e tantas outras coisas também é reconectar-nos com o sol que graças à transformação que as plantas fazem dele através do processo de fotossíntese nos fornece a energia necessária para a vida permitindo-nos respirar alimentar-mo-nos com luz e também vitamina D é também reconectar-nos com as estrelas com os nossos antepassados porque se esta terra existe é porque algumas mega estrelas explodiram e é quando a sua explosão libertaram cerca de 60 elementos químicos e orgânicos tais como o magnésio o sódio o silício que constituem o corpo da terra mas também o nosso corpo se estiverem doentes por exemplo enviam-vos fazer uma análise ao sangue e vão no fundo avaliar a vossa taxa de sódio e de magnésio no sangue portanto também somos seres minerais e os astrofísicos têm esta fase muito bonita muito poética e que diz que nós somos poeira das estrelas e que as estrelas são os nossos antepassados os nossos anos passados portanto reatar com a nossa condição cósmica é também reconectar-nos com esta energia cósmica e aprender a vibrar com ela e a entrar em ressonância pensar na interdependência como a nossa condição cósmica nos convida a fazê-lo não é apenas dizer que estamos ligados ao mundo animal vegetal ou mineral bem como a outras humanidades mas é compreender como é que nós podemos cuidar da relação mantê-la e também assim manter todos juntos os mundos juntos e manter o mundo unido a questão que se coloca é como é que podemos manter o mundo unido junto ou seja como é que através do nosso ação comum fazer com que o mundo se mantenha através desta nossa ação comum e como podemos manter os diferentes mundos unidos ou seja como fazer para permitir aos diversos resistirem à normalização da globalização por exemplo como é que nós podemos conciliar o plural e esta unidade do mundo manter o mundo unido é também lutar contra a deterioração procurar reparar tanto o elo social quando este parece estar a desmoronar-se ou a tornar-se nocivo como também os objetos que nós produzimos cuja absoluência programada está a ameaçar cada vez mais o nosso planeta a manutenção ao fim e ao cabo é quase mais importante do que a relação uma relação pode ser pode deixar de existir mas também pode ser tóxica mas a manutenção dá sentido à relação um sentido orientado para a vida a nossa ligação à terra deve ser uma ligação de cuidado de manutenção e não de exploração manter portanto para não deitar-me fora e consumir cada vez mais portanto evitar isto renovar-nos de forma diferente ressonar com o mundo é reconectar-nos com o mundo animado reintegrar os vivos e deixar de considerar o vivo como um recurso e deixar de estar numa relação instrumental com o outro e com o vivo significa já não nos considerarmos apenas na nossa solidão mas compreendermos e aceitarmos que podemos manter o mundo manter o mundo os nossos mundos juntos estabelecer uma relação do coração não sei como é que isto funciona em português eu gostaria de me pedir desculpa às intérpretes a quem eu vou dar imenso trabalho porque eu interesso-me em francês existe uma homofonia entre o coração earth em inglês e o coração que é o coro portanto o coração e o coro pronuncia-se da mesma forma em francês que é o coro da música e estes dois corações o que bate no nosso corpo e o que canta são o próprio local da ressonância esta relação com o mundo é baseada na sincronidade e no sentimento de coincidência que é o de plena consciência a ressonância quando eu e os outros eu e o mundo o cosmos nos encontramos nesta relação que é uma relação do eu do cuidado da atenção e uma promessa também de cura na relação ressonante existe uma resposta àquilo que nós somos uma resposta que dá sentido mas de qualquer modo este e por conseguinte toda esta ressonância porque não apaga o diverso e o divergente mas aceita-os não exclui a dissonância e se a relação é uma resposta que dá sentido a ressonância é mais do que isto a meu ver vai para além do significado tem uma dimensão corporal existencial e espiritual nós vivemos o mundo não se trata apenas de ser mas de vibrar de colocarmos em ressonância de nos abrirmos à presença do mundo para nos projetarmos nele e recebê-lo dentro de nós mesmos gosto muito da imagem do eco sabem o eco é aquele momento em que projetam a vossa voz é aquilo que existe mais íntimo em nós próprios lançamos a nossa voz à nossa frente e o mundo muitas vezes é no âmbito de paisagens de montanha por exemplo no mundo a montanha vai reenviar o som da nossa própria voz mas de forma transformada eu gosto muito desta imagem porque nos convida a mostrar como é que nós nos podemos projetar no mundo lançarmos-nos para o mundo e regressar transformada através desta experiência do mundo e a projeção de si no mundo através do som da voz que ecoa de forma sempre diferente daquilo que foi pronunciado inicialmente é uma forma de vibrar de nos projetarmos no mundo que nos transforma por sua vez isto convida-me a dizer que se nós quisermos repensar a ecologia atualmente devemos retrabalhar esta imagem do eco fazer uma ecologia também com H peço desculpa as intérpretes novamente esta ecologia com H fazer de ecologia uma ética da ressonância estar na ecologia com H é compreender como é que nós podemos cuidar da nossa relação projetarmos conscientemente no mundo prestar atenção a ele e aceitar que esta relação nos transforme ressonar é assim levar dentro de nós um fragmento do mundo estar perante a estranheza do desconhecido e integrá-lo em troca em toda a sua presença no mundo e na sua opacidade é aceitar também esta opacidade mas temos de ter cuidado para que a relação não se torne tóxica e não nos tire o folgo é o afastamento é o afastamento do mesmo que suprime o espaço vital que me separa e me liga simultaneamente ao outro a relação que sufoca é aquela que já não mantém a distância que permite ao outro viver plenamente aquilo que ele é ou ela e existir viver dentro e fora de si mesmo porque esta relação que sufoca comprime o meio este espaço vital da ressonância e quando este antro é abolido já não estamos na ressonância mas na alienação já não temos ressonância cessamos esta ressonância e vamos perder a razão aqui uma vez mais são homofonias que funcionam muito bem em francês e quando desresonamos nunca a loucura nunca está muito longe quando o intervalo é abolido já não estamos em ressonância mas em alienação desresonamos a loucura nunca está longe como dizia quando o nosso ser já não vibra com o mundo e o mundo já não vibra em nós então afundamos numa relação anestesiada com o mundo que é da depressão ou do esgotamento no entanto nós somos seres de ressonância desde o nosso nascimento os seres humanos têm necessidade vital de amor para alimentar a sua autoestima graças à qual a criança irá gradualmente ultrapassar-se a si própria e estender as mãos ao outro o nosso verdadeiro estar no mundo é um ser é um estar em ressonância cada fibra do nosso ser vibra a crise ecológica é uma das consequências da perda desta ressonância com o mundo tal como a crise política que as democracias ocidentais contemporâneas estão a viver com taxas de participação nas eleições cada vez mais baixas com este desinteresse não para com a política mas para momentos políticos como é o caso das eleições o mundo em que vivemos já não faz sentido deixa de ter sentido as crises de significado são de facto crises de ressonância a ressonância não é um estado emocional mas um modo de relação ressonar é ressoar é sair de si próprio para o mundo projetar-se vibrar no mundo e deixar o mundo vibrar em si próprio isto assenta na simpatia na empatia na atenção em ser-se boa pessoa a nossa época fez da empatia da compaixão da atenção do cuidado das emoções e capacidades as aptidões femininas muitas vezes consideradas como sendo obsoletas e ultrapassadas no meio de uma cultura masculina patriarcal devastadoramente cínica de competição e também a cultura do individualismo exacerbados mas ao fazer isto desistiu da intimidade com os outros e com o mundo vivo esta época não procura estar com mas afirma-se contra a conotação religiosa do amor numa civilização europeia cristã que se tornou pouco crente e ainda menos praticante apagou esta noção do amor das esferas filosóficas especialmente do humanismo ateísta no entanto o que é que nos pode levar a desejar viver em paz com os outros de uma forma duradoura e a querer fazer um mundo com eles pertencer ao mesmo mundo fazer o mundo com eles isto não é não significa que estejamos de acordo com eles mas o que é que nos pode levar a viver em paz com alguém com quem possivelmente até estejamos em desacordo se não for o sentimento pertencer à mesma humanidade como um sentimento de fraternidade irmandade e amizade que são formas mínimas também de amor viver e amar são sinónimos sentir um desejo de vida de ligações de envolvimentos é a essência da ecologia com um H perseverar no seu ser moldar-se ligar-se tudo isto é a marca do vivo a filósofa australiana Freya Matthews introduziu o poder do amor na ecologia e na ética partindo do duplo desejo de todos os organismos vivos o esforço de perseverar no próprio ser e a aspiração de se envolver com os outros para além de si próprio este desejo profundo de ir ao encontro dos outros de querer alcançá-los de querer tocá-los pode ser entendido como sendo um apelo dirigido aos outros cada ser é habitado por um desejo constante de abraçar de se abraçar e também de se afastar viver a própria condição cósmica não consiste apenas em tomar consciência da inserção do nosso planeta Terra num universo que vai para além dele e da ligação ontológica geológica nutricional química física que liga o humano os seres vivos o vivo os seres vivos e a Terra e a todo o cosmos mas é experimentá-lo ou seja é senti-lo em cada momento em cada instante e conduzir a sua existência em plena consciência no mínimo dos seus gestos e atos sejam eles políticos ou estéticos o que implica certamente uma revolução epistemológica mas também uma transformação qualitativa e espiritual sentir experimentar a condição cósmica é aderir à totalidade é sintonizar a respiração com a da vida é abrir-se totalmente para estar em ressonância ou seja em amor esta é a propensão da pessoa que faz meditação quer esteja em móvel na posição de lótus ou em movimento poetas de movimento da respiração dançarinos pintores bailarinos músicos e cantores através da sua prática entram em ressonância e vivem na plenamente projetando-se das profundezas de si mesmo uma respiração que une as vibrações do ar e portanto do cosmos eu gostaria de terminar se assim me permitirem com uma imagem de um flautista através daquilo que é mais íntimo mais interior o flautista mobiliza através de vários espaços da sua barriga das costas héteras o ar que vai projetar não no seu instrumento mas à sua volta passando por certos pontos de percussão na flauta a vibração deve começar à sua frente mas também rodeá-lo para alcançar o que está atrás dele envolvê-lo e elevar-se o ar projetado volta a ele transformado através da sua flauta vai fazer vibrar os seus dedos o seu corpo antes que a vibração entre nele e se espalhe por todo o seu corpo e toda a sua alma no mais profundo do seu ser o flautista entrega-se à sua verdade à sua nudez para abraçar este sopro é todo o seu corpo que vai experimentar viver esta ressonância trata-se de uma experiência total eu tomei o exemplo do flautista mas poderia também considerar outros exemplos mas penso que aqui e nisto a música é semelhante à prática da meditação abre tudo o que está dentro de nós para um sentimento oceânico extremamente íntimo que nos anjo completamente que nos transborda e nos faz naquilo que nós somos o ego a mente do músico do bailarino do meditador é apagada para ser esta adesão à totalidade a nossa interioridade daquilo que somos mais intimamente a nossa ipseidade alma e corpo fundem-se e tornam-se num cosmos e esta completa coincidência com que é onde a interioridade e a exterioridade se fundem ao ponto de se desvanecerem e não se tornarem mais onde as energias interiores e cósmicas acabam por se fundir num único fluxo enche o ser para além dos seus sofrimentos e alegrias com uma plenitude uma bem-aventurança que é o amor este último o amor não é um sentimento mas um estado de ser um com o todo com a totalidade com o cosmos a vida é esta música esta dança esta poética viver plenamente é ressoar é experimentar a nossa condição cósmica é entrar numa relação de forma estar isto é aquilo que eu considero vibrar no mundo muito obrigada a todos pela vossa atenção muito obrigada Severine por este convite e nos ter dado pistas relativamente a esta forma de habitar colonial tirei várias notas vamos falar um pouco e é evidente que esta convite em português já sabem quem precisar a 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 eu tirei vários apontamentos não pude impedir de fazer uma ligação com o mês de janeiro em que aqui neste palco tivemos André Barata um filósofo português e Pedro Machado astrofísico cujo trabalho é procurar a vida noutros planetas e o tema abordado foi a matéria como repensar hoje a matéria dados os pensamentos filosóficos e também uma nova ciência que está a desenvolver-se e todo o trabalho que tem sido elaborado ao nível da astronomia e toda a tua reflexão em torno da matéria levou-me para esta perspectiva se quiseres ouvir depois também esse debate foi gravado e está disponível no nosso portal na internet e há uma coisa que eles disseram no fim do debate de janeiro e que me parece pertinente para o debate de hoje ou seja essa ideia segundo a qual para ele quando avançamos para os outros planetas temos de aprender a viver com aquilo que não é nosso ou seja sabermos sair deste antropocentrismo e aprender a estar junto a conviver com aquilo que chamaste de todo vivo uma definição que vem da ciência mas que tem um alcance político muito forte e é impossível fazer algo sem pensar nesta ideia de colonizar ou colonização que não pode ser feita permanentemente em todo o lado daí ter feito esta analogia com o debate de janeiro esta necessidade de pensar profundamente a interdependência penso que ainda temos muita dificuldade ainda a pensar nesta interdependência e eu tenho uma pergunta relativamente ao teu trabalho não apenas aquele que nos apresentaste hoje mas gostaria de saber como é que esta perspectiva que nos transmitiste hoje aqui como é que ela foi fundamentada por exemplo com o contacto que tens com as filosofias africanas porque me julgo que esses contactos te terão ajudado a sair dessa herança europeia de que falaste e como é que este contacto com outros pensamentos nutriram o teu próprio pensamento antes mais eu vou responder em duas fases mas para voltar a esse debate de janeiro com um filósofo e um astrofísico a questão da interdependência pois sabemos perfeitamente que nós somos interdependentes e dependemos verdadeiramente do mundo vivo no qual evoluímos porém temos dificuldades em pensar nisso e tirar consequências políticas ou até éticas e inclusive hoje a exploração espacial assume a forma de uma conquista que assume contornos comerciais não apenas uma conquista científica os cientistas dependem cada vez mais de multinacionais que investem na exploração espacial e essa exploração espacial para essas empresas é vista na perspectiva da sua exploração para explorar novos recursos na lua por exemplo haverá muito helio 3 que poderia resolver muitos problemas energéticos que temos na terra aquilo que víamos na ficção científica há décadas já que não podemos viver como deve ser no nosso planeta vamos à procura de outro planeta onde viver ou então recursos para resolver problemas energéticos ecológicos etc com os quais nos deparamos aqui e acho que não atribuímos muita atenção a tudo isto é certo que há muitas coisas que nos devem ocupar relativamente à terra e aquilo que está a acontecer mas de facto esta conquista do espaço tem a ver também com o direito internacional em que não podemos dizer eu vou apropriar-me desta parte de tal ou tal planeta ou deste pedaço de chão da lua etc e as multinacionais estão cientes desta dimensão e estão muito atraídas por esta dimensão planetária ou espacial isto para dizer que de uma certa maneira estamos também a transportar o antropoceno para o universo e aquilo que é assinalado por esse cientista ao fim e ao cabo é que muitos cientistas biólogos astrofísicos entre outros perguntam-se qual é o limite do vivo aquilo que depende ou é a vida e aquilo que não é a vida por exemplo classicamente um vírus não é considerado um ser vivo porque precisa de uma célula estaminal para se poder multiplicar e portanto se conservarmos estas noções só para dar este exemplo o vírus da covid não é um ser vivo e no entanto vemos como é que age evolui as variantes e as consequências que daí advém portanto repensar a questão do vivo na perspectiva biológica e há muitos trabalhos de astrofísicos nomeadamente uma mulher astrofísica que faz parte destas equipas que investigam outras formas de vida no universo e que é levada a dizer isto ao fim ao cabo tudo no universo é levado pela energia há o campo de Inks ou seja há sempre um mínimo de energia e não se pode eliminar esta energia e é por isso que o universo não só subsiste e está a expandir tudo é energia e a energia é aquilo que atravessa o vivo e portanto temos que nos perguntar se o universo não contém outra forma de vida e o que ela explica também é que ao fim ao cabo a questão de saber o que é vida é uma questão de definição e quase de convenção e hoje os cientistas são levados fazer com que esta noção de definição evolua um bocadinho mais e portanto significa procurar novas formas de vida que não são formas como a vida que nós conhecemos e experimentamos aqui neste planeta e talvez seja algo radicalmente diferente isso é difícil porque nos impõe sairmos das nossas categorias e classificações científicas pôrem em causa as nossas metodologias e abordagens e isto leva-me à tua pergunta pelo facto de estar muito próxima desde há muitos anos dos filósofos africanos aos seus textos e reflexões fez com que me descentrasse e me interrogasse também sobre a minha disciplina a filosofia como é que ela funciona em que bases assenta e há uma coisa que funciona muito bem na filosofia ocidental e não funciona nada bem nas filosofias africanas é o facto de se pensar de uma forma dualista e binária as oposições matéria espírito ou natureza cultura são oposições que são extremamente ocidentais e não fazem sentido noutras culturas e essa passagem pelas filosofias africanas que me levou a desviar-me e a passar por outras noções para voltar a pensar no vivo e portanto sair desta separação da natura cultura e talvez pensar contra a cultura e isto não vem do nada nós temos uma herança europeia sobre essa noção de natureza e pese embora saibamos de onde vem esse conceito a mim impede-me de pensar e quando uso a palavra natureza é como se fosse uma coisa externa a mim ao lado da qual estaria e essa palavra a mim constitui um obstáculo mas faz parte justamente da história portanto aquilo que é interessante para mim é passar pelas filosofias africanas ou também como faço filosofias taoístas ou budistas que permitem questionar esta herança conceptual e vermos como por vezes essas outras abordagens essas outras filosofias estão muito mais próximas das leituras científicas de hoje do que a leitura ocidental o que permite fazer esse transformação das filosofias são ferramentas do pensamento sem dúvida parece-me que vou então passar a palavra ao público que está na sala não sei se há perguntas margarida sebrina muito obrigado pela sua conferência extremamente estimulante que dá muito que pensar gostaria de lhe fazer uma pergunta quando eu ouço e li uma parte do seu livro no qual fala da separação com a natureza que aqui partilhou connosco e lembrei-me de não se ouve não se está a ouvir em que um autor fala da sociedade da fadiga porque aquilo que acaba de referir deve-nos deve colocar-nos na outra noção do tempo é extremamente difícil lutar contra a natureza e estarmos nesta separação e partilhar com as plantas minerais etc uma ordem cosmológica como referiu mas parece-me um bocadinho incompatível com a forma com com que hoje vivemos o tempo porque o nosso cotidiano leva-nos a esquecer não termos tempo para estabelecermos outra relação e gostaria portanto de a ouvir sobre a relação de viver contra a natureza e adotar uma outra forma de viver o tempo segunda pergunta ou talvez seja mais um comentário quando falam das outras culturas e outros modos de pensamento africanos budistas tal e estas quando falam do efeito radical da física mecânica do século 17 sobre o nosso modo de compreender a terra e o vivo porque a filosofia mecânica destruiu na realidade o caos o vivo etc e portanto concordo plenamente consigo em relação a esta leitura muito interessante por exemplo a astrologia foi totalmente apagada para beneficiar a astronomia e a matemática mas também me parece interessante comparar aquilo que ouvimos com aquilo que também aconteceu no século 19 a relação entre a filosofia e o espiritualismo cientistas que estavam dos dois lados e que achavam que era sempre a mesma coisa e também todas as ideias da cibernética segundo as quais a tudo comunica e a vida tem de ser pensada como algo em comunicação permanente e era isto muito obrigada tem toda a razão relativamente à questão do tempo e da temporalidade penso que durante a modernidade há uma nova prática uma nova forma de viver o tempo e esse fenómeno e esse fenómeno irá acentuar-se com o desenvolvimento do capitalismo e com a lógica do trabalho assalariado com horários em que o dia é recortado em função de necessidades económicas o que já não corresponde às nossas necessidades vitais tem um outro objetivo aquilo que referiu fez-me pensar no trabalho de Jérôme Bachelet em que de que falo o ano de Vanier Vivant com François Herzog falam da hora do presentismo ou seja o presente que é minúsculo e urgente é agora sempre agora imediatamente e já estamos quase sempre atrasados é um presente do atraso de uma certa maneira e isto é tremendo porque número um impede-nos de pensar impede-nos de nos projetarmos e os dois anos de pandemia também mostraram isso porque ao mesmo tempo havia a conflitualidade entre duas temporalidades víamos que havia esta incapacidade em projetar-nos já tendo em conta a incerteza que pairava e uma confusão entre temporalidades diversas localizadas nos nossos apartamentos aquilo que talvez não tivéssemos anterior ou seja tivemos a temporalidade da casa do nosso lar um ritmo que nos é mais pessoal e a temporalidade externa devido ao trabalho naqueles que faziam teletrabalho e verificamos que há respostas ou melhor dizendo práticas do tempo que são diversas múltiplas e concordo plenamente consigo se pensarmos na interdependência vivê-la e não apenas ter uma visão racional e científica é muito difícil e portanto esta noção da temporalidade requer atenção e é uma batalha e é essa batalha que temos de enfrentar diariamente e fazer com que o tempo externo o tempo do trabalho o tempo das obrigações sociais o tempo da urbanidade também não temos os mesmos ritmos quando nos temos de deslocar a comba transportes públicos metro ou se tivermos de caminhar e temos de lutar para preservar a nossa própria temporalidade o nosso ritmo o meu ritmo não é o ritmo da Liliana e também não é o vosso ritmo cada um de nós tem o seu próprio ritmo e é muito difícil saber como habitar o próprio corpo e o ritmo nestas obrigações todas e é tanto mais difícil que vivemos em sociedades em que as coisas estão permanentemente em aceleração e isso é um trabalho que temos de fazer sobre nós próprios não vejo outra solução pelo menos e havia uma segunda pergunta mas esqueci sobre a espiritualidade sim é porque eu queria dizer uma coisa relativamente a isso justamente é que a modernidade também produziu resistências relativamente a esta questão de domesticação e dominação da natureza onde também é uma dimensão de resistência com toda a corrente romântica a idealização e sacralização da natureza novamente e efetivamente as coisas nunca são totalmente aquilo que são elas mudam geram também contra propostas próprias houve o romantismo e também falou o desaparecimento da astrologia a favor da astronomia porque a astrologia é uma visão fria distante uma relação distanciada das estrelas ao passo que a astrologia tem um laço um elo orgânico entre astros estrelas e nós mas estes saberes nunca desapareceram totalmente não conheço o caso de Portugal mas em França nas zonas rurais ainda há práticas mágicas aquilo que chamamos os em direita as pessoas que têm saberes esotéricos pessoas que têm estes conhecimentos estas sensibilidades vivem noutra temporalidade isto tem uma interdependência e estes saberes resistiram ao tempo subsistem em relação a esta última pergunta a modernidade criou também as suas próprias resistências pergunto-me se não haverá outra história que tem de ser feita em relação à herança europeia não somente olhar para as filosofias do despertar ou as filosofias africanas temos de ver também quais são as outras histórias e práticas que sobreviveram nem sempre bem mas que sobreviveram todas estas relações com a história das mulheres experiência feminina e a relação ou ligação à natureza de que falaste não será propriamente uma categoria muito certa mas julgo que talvez haja aqui um trabalho de arqueologia por assim dizer a fazer penso que temos sempre leituras diferentes daquilo que a modernidade foi ou do tempo das luzes e enriquecemos sempre complexificando esse período insistiu-se muito em ler a época das luzes de forma bonita e honrosa é certo que foi também o desenvolvimento de um pensamento do homem do indivíduo dos direitos humanos das liberdades e portanto houve efetivamente um período de luzes os trabalhos pós-coloniais e coloniais mostram que esse belo período das luzes também passou pela exploração escravatura e do tráfico dos homens e se se falava da liberdade de uns não se aplicava a todos os seres humanos e os estudos feministas mostraram que não se aplicava às mulheres nessa altura nessa época claramente e um terceiro tempo poderia também chegar para mostrar como houve um processo aliás é interessante ver que o processo de colonização que é implementado nos séculos 18 e 19 também diz respeito de formas diferentes entenda-se diz respeito à África mas também diz respeito às zonas rurais francesas no caso francês ou seja são as mesmas políticas que são aplicadas às zonas rurais e às colónias em França temos sistemas diferentes para medir pesos ou distâncias ou até línguas distintas e a partir da revolução vai-se procurar unificar impor uma única língua impõe as unidades de peso de comprimento o metro o quilo etc e é interessante ver como é que se impôs o francês nas escolas francesas e como é que essa política vai ser transporta em África pelo colonizador francês em África para impor o francês em África nas colónias francesas e muitas vezes as lógicas subjacentes são as mesmas também se diz que os saberes africanos são saberes mágicos sim é uma leitura mágica do mundo e temos o mesmo combate com outras leituras mágicas no solo francês portanto são saberes diferentes que desaparecem e leituras diferentes do mundo que desaparecem e tudo isso acontece muitas vezes simultaneamente não sei se há mais perguntas ou comentários pessoas que queiram intervir temos sim ali pedidos de palavra na sala muito obrigada pela sua conferência tão interessante gostaria apenas de refletir um pouco sobre a vossa última imagem com o músico o flautista é uma nova forma de pensar baseada na ressonância na vibração que traz necessariamente uma abordagem mais próxima da escuta do que do olhar e nós começamos peço desculpa pelo meu francês diz a oradora estes exemplos de música acabam por também entrar no discurso eu gostaria apenas de fazer aqui um comentário eu sou música e para mim foi muito confortável ter dado um exemplo como este o meu ego aumentou muitíssimo e fico feliz porque eu de facto tenho essa ressonância em mim mas eu gostaria também de dizer que é importante também não romantizar os músicos a música e na música também temos de descolonizar os corpos a música também é um lugar onde esta separação entre o corpo e a mente se faz de forma muito eficaz onde o apagar do corpo estou a falar da música clássica é um belo exemplo todavia este corpo não se pode não naturalizar ou romantizar os corpos dos músicos o que eu pretendo dizer é que este exemplo é também contém também os mesmos problemas para ter essa ressonância e fazê-lo ecoar como é que eu posso dizer é preciso ultrapassar todas estas questões de que aqui falamos também sim de facto o que diz também se aplica talvez a uma prática musical muito europeia ao fiocá porque existem outras práticas musicais onde todo o ser vai ser mobilizado através da música do canto da dança estou a pensar nomeadamente em práticas africanas não quero aqui fazer generalizações mas lembro-me há alguns anos houve um festival de teatro em França que tinha uma programação africana chamava-se tempo forte áfrica era um festival de teatro e muita dessa programação era uma programação que era categorizada em França como sendo dança houve houve todo um debate a saber porque que havia num festival de teatro a partir do momento em que a questão de África se propunha dança um dramaturgo africano insurgiu-se e disse uma vez mais que está-se a recusar o direito à palavra de África e outros artistas africanos tinham respondido não justamente esta leitura é uma leitura com uma apreensão muito colonial do que é o teatro do que é a música do que é a dança ou seja era uma leitura muito ocidental porque em África na maioria das tradições culturais locais pratica-se uma arte de encenação do palco com música com canto com dança e todas estas categorias deveriam também ser questionadas e deveriam ser consideradas num modelo que separa o corpo e a mente e frequentemente aliás teve a oportunidade de o evicar havia uma espécie de hierarquização nos sentidos com a importância da visão porque está ligada à mente e os outros sentidos do corpo eram considerados menos importantes do que a visão foram todas estas noções são todas estas noções que nós teremos de repensar eu penso que vou falar em português porque o meu francês não é muito bom então achei muito relevante também estarmos a falar sobre as teorias feministas principalmente com este também ao dia da mulher e nesta ideia também foi um pouco tocada nestes estudos do ecofeminismo e da ideia de integração em vez de enfatizar a dualidade de género por exemplo e de integrar a ideia dos entes vivos e também nos inspirarmos não foi falado mas nos inspirarmos também noutros modelos de coabitação por exemplo do reino vegetal como é que as plantas se comunicam e se colaboram lembrei-me muito disso quando estava a ouvir o teu discurso mas queria fazer um bocadinho aqui a palavra do diabo e pensar um bocadinho nesta coisa de acho que é super bonito e super zen quase e utópico esta proposta de pensarmos mais num corpo vibrátil e mais numa noção não corpórea ou não material e de nos considerarmos seres energéticos e talvez dessa forma criarmos uma empatia e um respeito pelo outro acho que é uma ideia super utópica e bela por natureza mas ao mesmo tempo acho que é paradoxal esta ideia de não pensarmos que a natureza também passa por dominar dominarmos uns aos outros os seres dominam-se uns aos outros pelo menos no reino animal por exemplo e então estava a pensar exatamente que se calhar o processo de colonização que eu sou completamente contra fica claro mas talvez tenha sido e ainda é um processo natural é um de destruição do outro e aí eu estou agora não pensei muito nisto estou a dizer completamente o que eu estou a pensar estou a dizer aqui mas e se calhar essa propagação à escala então seria o tal caos então se calhar estamos a entrar mesmo para uma catalisação de uma destruição total talvez não de todas as outras espécies mas da nossa em particular então pronto queria só trazer um bocadinho essa reflexão sobre a ideia da colonização ser também talvez um processo natural de dominação que já existe bom vou responder dois tempos relativamente à questão das ecofeministas para mim as ecofeministas são autoras muito importantes muito fecundas para repensarmos todas estas questões o que é interessante é que elas ultrapassam esta binaridade entre o masculino e o feminino e entre o humano não humano estamos para além destas categorias a ideia é aliás falou de coabitação é isso de facto eu fico desconfio um pouco diria até muito e podem pensar que eu sou zen mas eu desconfio fortemente da noção de harmonia a ideia de viver em harmonia com a natureza prefiro falar de viver em co-presença porque a natureza pode ser extremamente violenta a vários níveis e concordo consigo poderá haver tornados ciclones uma invasão de grilos ou de gafanhotos peregrinos enfim isso é uma catástrofe naturais onde aí temos uma relação muito violenta nesta relação com a natureza aliás foi o caso da pandemia parece-me que é mais justo para não estarmos numa espécie de ilusão ou algo de como é que eu posso dizer que estaria demasiado desconectado com a realidade dizermos é necessário viver em harmonia com a natureza para mim não significa quase nada prefiro falar em co-presença co-presença é estarmos muito atentos ao local no qual nós habitamos e fazermos com que o desenvolvimento das infraestruturas por exemplo não agrave fenómenos climáticos que já podem ser extremamente violentos sabemos por exemplo que existe um grande agravamento da violência de acontecimentos ditos naturais que prevenha do aquecimento global que é feito pela condição humana existem inundações recorrentes e onde existem justamente as lamas e os deslizamentos das terras é porque muitas vezes o humano não cumpriu alguns critérios geológicos ou outros critérios também ambientais ou seja a co-presença obriga-nos a ter cuidado e não acentuar estes fenómenos violentos e estes fenómenos naturais a seguir o que é interessante é que todos os trabalhos e a grande maioria dos trabalhos científicos atuais que se interrogam sobre como funciona o mundo vegetal mostra que contrariamente àquilo que nós poderíamos pensar e cada vez mais as pessoas que trabalham fazem investigações do mundo animal também se juntam a eles aquilo que domina a natureza não é a competição existe um nome científico para isto que agora não me lembro qual é mas existe uma espécie de entreajuda de colaboração e se o mundo tal como o conhecemos ainda existe ainda está em pé é porque existe mais cooperação do que fenómeno de competição é óbvio que a competição a concorrência existe mas depois não sei quando se fala de colonização falando-se de um fenómeno natural não sei se aqui não estejamos apenas a aplicar um modo muito humano um fenómeno muito humano uma palavra muito humana a processos não humanos eu interrogo-me de facto sobre a pertinência do termo colonização mas o mundo vegetal mostra capacidades entreajuda que são fundamentais para o vivo as árvores precisam dos cogumelos dos fungos para transmitirem mensagens às outras árvores através das raízes portanto temos ali fungos parasitas outras formas de vida que comunicam entre si e que constroem o seu mundo desta forma talvez para reagir também a esta questão e prolongar um pouco mais a resposta eu pensei numa palavra de um bió de um filósofo que é biologista biólogo que é Humberto Maturana que trabalhou muito nos anos 70 esta outra perspectiva biológica que sai talvez pós-darwin pós-darwinismo porque sai deste enquadramento da natureza numa competição contínua e vai mais para a cooperação fala de acupilagem estrutural ou seja quando perdemos a consciência desta acupilagem estrutural o vivo o vivo evolui através deste acupilamento com estes nichos ecológicos e esta acupilação não vai apenas seguir os interesses dos humanos pode seguir os interesses de um ciclone ou de outras entidades que não são humanas aí poderá obviamente ter como resultado violências violências entre aspas aquilo que nós chamamos violências há algo que talvez esteja relacionado com esta pergunta existe uma palavra que tu também utilizaste muito no final da tua intervenção que por visto nos evoca um pouco esta ideia do pensamento muito positivo de benevolência que é o amor e o papel do amor em todo este habitar de uma forma não colonial eu também tomei nota de algumas palavras que estão relacionadas com este conceito um pouco maior dissonância opacidade ser algo estranho distância também parece quase o contrário de algum romantismo ou de alguma uma certa definição do amor mas é importante também transportar tudo isto para esta definição será que poderias nos dizer algo mais sobre tudo isto sim de facto não se trata ser ingênuo ou seja vamos amar-nos todos viver todos juntos isso nunca irá acontecer mas a questão que se coloca e parece-me que é a questão política que atravessa as várias épocas como é que nós podemos fazer para viver com aquele que está ali ao meu lado ou que está ao lado ou ao lado daquele que está ao meu lado e eu não sou obrigada a amá-lo a gostar dele a concordar com ele mas simultaneamente vou ter de negociar a nossa co-presença a nossa presença neste planeta e é a questão da gestão do diferente e do conflito também estamos em desacordo mas o que é que vamos fazer com este desacordo como é que nós vamos conseguir gerir ou não este desacordo obviamente é mais fácil poder falar com alguém debater com alguém se o reconhecermos como o outro nós próprios ou seja não ele é como eu mas ele é o outro que tem tanto o direito de vida como eu tenho e até quando eu aceito que ele esteja aqui perante mim à minha frente e como é que eu posso aceitar a violência para comigo também não se trata de fazer uma leitura muito angélica temos de ser o mais lúcidos possível mas a violência a dissonância a relação tóxica tudo isto são coisas que nós sentimos na nossa vida cotidiana e como é que nós podemos no fundo colocar isto e ver como é que nós podemos sair dali e da melhor forma possível todos juntos no fundo isto é muito oportuno para o que estamos a viver a conjuntura atual os conflitos que geram tanta violência mas vou talvez dar uma vez mais a palavra à audiência não sei se tem porventura alguma questão algum comentário a fazer boa noite eu tenho uma pergunta muitas pessoas os indígenas na América por exemplo existe também muita cosmologia africana eles têm uma forma de viver juntos em conjunto como é que isto o adagio com com este dom tem este dom e para terem este dom para terem esta inter-relação com a natureza falar com a natureza é necessário que haja uma troca existe este dom existe a dívida existe também a dívida aqui nós estamos num mundo vivemos num mundo capitalista temos uma relação com as coisas temos uma relação com o dinheiro aquilo que eu quiser ter tenho de pagá-lo se eventualmente tiver dinheiro a pergunta que eu gostaria de fazer é como é que na prática podemos fazer para entrar em relação com a natureza como é que podemos entrar em relação com o rio com uma montanha com a energia que utilizamos com a matéria o que é que nós temos de aprender em prática para justamente fazê-lo para dar e a outra pergunta eu estou a questionar-me se a pedagogia atualmente na Europa o que é que foi feito porque existe um problema quando eu ouço vibrar juntos estar juntos mas quando vemos o conflito que está a ter lugar agora na Ucrânia a invasão da Ucrânia pela Rússia há três meses que muitos que muitos sírios estavam na mesma fronteira com a Polónia estavam ali na mesma fronteira e não poderam entrar na Europa tenho alguns amigos que postaram algumas coisas no Facebook sobre isso e agora o que é que eu vejo solidariedade para com um conflito que está ali na mesma fronteira na verdade o que é que significa vibrar juntos estarmos em solidariedade com o outro a questão do dom é interessante não sei como é que se pratica nas sociedades que evocou mas de facto nós temos tendência isto tem também a ver com a observação que foi feita sobre o tempo há pouco está relacionado com isso por visto temos a sensação que vivemos em sociedades de consumo capitalistas onde se compra em permanência numa relação com o dinheiro mas nós não somos apenas isto também não podemos também desesperar relativamente a nós próprios tenho a certeza que dá certamente muito tempo do seu tempo ou as pessoas que são os seus amigos os seus familiares e também tem a ver com a qualidade da relação que se estabelece com essas pessoas também é a prática do dom de si próprio que interiorizamos que nem sempre analisamos e que por vezes nem sequer temos consciência porque nessa altura estamos numa prática e não numa ação auto-reflexiva a saber o que é que eu estou a fazer neste momento e é isto que faz com que uma sociedade não se vai desmoronar porque ainda estamos em relações desta forma que são relações de qualidade que ultrapassam apenas a relação do dinheiro estamos certo num modelo e nem sempre interrogamos as nossas práticas mas parece-me que temos algo mais outra coisa para além dessa relação por vezes também nos deveríamos interrogar sobre esta ideia de facto vivemos em sociedades de consumo sociedades capitalistas mas não somos só isso não somos apenas isso resistir e impor esta outra coisa que nós também somos ou seja trabalhar sobre si mesmo si próprio para que todas estas pequenas coisas que não entram numa troca monetária ou capitalista resistam e possam sobreviver relativamente àquilo que evocou sobre a diferença de tratamento entre refugiados ucranianos e refugiados afegãos ou sírios isto mostra perfeitamente que nós não saímos ainda deste habitar colonial que se impôs com a modernidade e se há uma diferença de ressonância ou de solidariedade é porque existe também um racismo estrutural que está totalmente integrado e é essa a dificuldade quando nós estamos nisto no interior disto temos dificuldade de interrogar-nos sobre as nossas próprias práticas e as sociedades ocidentais ainda hoje tem um trabalho enorme para fazer que é afastar o colono que ainda existe nelas próprias e durante cinco séculos tivemos este habitar colonial na prática foi modelado foi trabalhado foi praticado a partir dos descobrimentos do tráfico de escravos da colonização nomeadamente em África vivemos um modo de colonização que parte da Europa que vai para a América do Norte América do Sul até a Oceania até a Austrália até a Ásia e isto foi construído durante séculos e não é apenas em algumas décadas que vamos desconstruir tudo isto este habitar colonial produziu colónias colonizadas mas também um colonizador e este colonizador ainda está aqui ainda existe quando o reage de uma forma tão diferente em função das humanidades das humanidades que estão à sua frente perante ele e este é um trabalho que deve ser feito sobre nós próprios e os encontros como estes que nós fazemos estas trocas são extremamente importantes para debater de tudo isto ainda temos tempo para mais uma questão ou duas já sabem que pode ser em português ou francês é portato então que não vai termina em si penso que vamos então ficar por aqui Severino muito obrigado pela tua presença e estas reflexões e este pensamento que vamos deixar amadurecer e convido-vos a estarem cá novamente connosco amanhã sobre botânica colonial de colonial muito obrigado mais uma vez a Severino muito obrigado a todos tchau tchau